E o Castilho, lá vem então Léo Gamalho, juizão fica posicionando ali os jogadores do Ceará, jogadores da equipe do Vitória. Léo Gamalho vai pra bola, ele e o goleirão Bruno Ferreira, lá vem ele, vem Léo Gamalho, ele tá autorizado aos 12 minutos. Lá vem Léo Gamalho, ele vem pra bola, pé direito nela, vai bater na bola, vai dar essa porra pra dentro, bateu! Vitória! Vitória! Trocou! Léo Gamalho! O último samurai! É o colossal! É o vitíboa enraivado! É o time da furança! Que beleza! Beleza! Vitória! Vitória! Do Vitória! Léo Gamalho! O último samurai! Que beleza! Mordedura de leão! Vitória! Vitória! Mordedura de leão com o ângulo de número 9! Que beleza! Tira o zero do placar, Léo Gamalho! O colossal! Time da furança! O pitibu enraivado! Larga na frente! De pênalti! De pênalti também vale! Léo Gamalho é show de bola! Aconteceu, virou manchete! Tira foto aí da broca do Vitória! Da broca do Léo Gamalho! A broca do último samurai, Léo Gamalho! Publica na zorra da internet! Foto tirada e foto publicada a pressão! É gol do Esporte Clube Vitória! É gol do Leão aqui no Barradão! O detalhe do lance é o seguinte! Léo Gamalho! Ele tem frieza na cobrança de pênalti! Ele conhece muito de fazer gol! Léo Gamalho! Uma cobrança perfeita pra fazer! Vitória abre o placar aqui no Barradão contra a equipe do Ceará! O Vitória agora tem um! Para a alegria do meu brother Cal! Para a alegria da nação rubro-negra aqui no Barradão! Vitória sai na frente! 1x0 no Ceará! A pressão! No!